Música Olha, um acidente de trânsito Foi registrado nas primeiras horas da tarde Desta quarta-feira De acordo com informações da BR-316 Um acidente que acabou aí Ocasionando com uma vítima fatal O envolvido aqui no acidente Encontra-se aqui nesse momento Sendo apresentado pelos policiais Para saber se ele quer se defender ou relatar De alguma forma, como é que foi que aconteceu Esse acidente Música Eu Não entendo nem como falar, moço Ela Eu via que ela entrou junto com o caminhão Eu vinha devagar Você vinha conduzindo o caminhão, era isso? Não, eu vinha no ônibus E ela vinha com o caminhão, mas freou O veículo que a vítima vinha Quem? O veículo que a vítima vinha Não, a vítima Ela vinha de moto Uma bis E aí quando o senhor se assustou Não Freou o caminhão Eu freiei também, mas não deu mais tempo Tava muito perto da TNT ainda, mas não deu mais não Acabou atingindo ela Ela tava sozinha na moto? Já tinha passado por uma situação de acidente como essa já? Primeira vez Primeira vez O senhor é destino pra onde? Lagoa Sul Lagoa Sul, Lagoa Sul Para para mim Como é que é agora essa situação aí? Eu não sei, sabe? O rapaz me trouxe pra cá Os policiais me trouxeram Não foi isso daqui não Foi outro policial Me trouxeram Você já soube que a vítima vinha a óbito? Eu achei que morreu, né? Não sei Tá aí, esse aqui é o motorista Envolvido no acidente Os policiais estão fazendo aqui A confecção do boletim de ocorrência Para que a autoridade policial Possa tomar as devidas providências E a informação já repassada Nessa equipe de reportagem É de que a vítima já veio a óbito Ô carregado, situação de acidente na BR-316 A polícia fazendo os procedimentos Para que a autoridade policial Possa aí avaliar o que realmente aconteceu É, nós fomos informados Através do Copom A gente dá um apoio aqui Para os colegas que estavam de folga Que estavam vindo de um Um TAF Teste de aptidão física Eles foram fazer no 7º Batalhão de Pindaré E pediram apoio aqui Para a gente fazer Confeccionar um boletim de ocorrência Do envolvido no acidente Que era o motorista do ônibus Da empresa Transrenascer Qual a situação que vocês Foi repassada para vocês Em relação a esse acidente? É, a informação que a gente tem Até o momento é que Uma senhora foi Um caminhão atravessou Ultrapassou O ônibus da empresa E em seguida Atrás do caminhão Uma senhora numa motocicleta Em seguida E o caminhão entrou na frente Do ônibus E freou de uma vez E segundo o motorista Não deu conta de frear Também do ônibus Que ia atrás E chegou a chocar com ela A informação é que a vítima Já veio a óbito, né? É, a gente tem informações Preliminares Que ela veio a óbito Eu não tenho certeza absoluta ainda A fundo Mas a informação preliminar É que a vítima Já veio a óbito Olha, nossa equipe de reportagem Encontra-se próximo Ao povoado Bambu Aqui, olha só O local onde ocorreu o acidente Com a professora Ruth Lene Biapina De 37 anos Ela que nas primeiras horas Da tarde desta quarta-feira Acabou sendo atingida Por um ônibus Olha só Nesse momento A circulação De veículos Aqui na área É de que Tem que desviar Dessa área aqui A guarda municipal Da cidade de Bacabau Encontra-se aqui no local Resguardando aqui A chegada Para a chegada Da Polícia Rodoviária Federal E olha só Esse aqui é o caminhão Como você vê aqui Nas imagens da Luiz A parte traseira do caminhão Amassou Essa proteção aqui Onde O ônibus Chegou A atingir A traseira desse caminhão Como você vê também Nas imagens Olha só Esse trecho aqui Muito buraco Mas Muitos buracos Mesmos Aqui Esse trecho da pista Até O posto Que vai Ali O sítio novo Né? Entrada do Lago da Pedra A situação da BR É essa aqui Muito buraco Olha só Muito buraco mesmo Alguns cônios foram colocados aqui Para Resguardar o local E como você vê aqui Nas imagens Olha só O ônibus Envolvido nesse acidente Aqui Olha só A motocicleta Da professora Onde ela foi aí Prensada Por esse ônibus E a moto que ficou Completamente destruída E a situação Olha essa Vidro Do ônibus Também Sacou Aqui olha só O capacete Olha Ficou completamente Destruído Marcas de sangue E uma cena na qual Nos choca Ao ver a situação Desse acidente de trânsito Ocorrido Já por volta Do meio dia E 20 minutos Aqui na cidade De Bacabal Onde a professora Rutilene acabou Perdendo a vida Nesse grave acidente Na BR-316 E aí Temer E aí E aí Obrigado.